Porque agora eu quero mostrar a nossa modelo Yasmin com o desfile da Vivi Noivas. Vamos chamar a vinheta do nosso desfile da semana? No ar. Vinheta no ar. Olha, e agora a gente vem aqui com mais um modelo lindo. Esse aqui todo trabalhado no tule, com um leve brilho. Se você puder aproximar na imagem, você vai ver. São opções para formandas. Então você que está sonhando com aquele momento especial na sua formatura e quer combinar às vezes até o tom do vestido com o tom da pedra do seu anel. Por exemplo, jornalismo é um... É um vermelho, é um rubi. É um vermelho tipo um rubi. O verde é o da medicina, é o da fisioterapia. Ali é mais a área da saúde. Da saúde, né? Então esse vestido está lindo. Pode focar aí no colo da nossa modelo, como ela está com um detalhe de ombro a ombro. Super fino. Pode usar o cabelo como ela está usando. Colocar um penteado, fica assim, mais estiloso ainda. Ele tem um detalhe drapeado em toda a parte do busto, fazendo com que dê um charme a mais. Vem com o bojo e tudo é ajustado. Você pode... Ah, mãe, eu queria um tamanho menor ou um tamanho maior. Então a Vivi Noiva tem essa vantagem de ajustar para você. Dá para a gente focar na modelo? Vamos lá mesmo. Para ver direitinho. Não. E onde é que... Ela pode até... Vou convidar ela para desfilar aqui, que eu acho que é melhor, né? Pode ficar lá na nossa sala, porque senão não vai pegar a beleza do vestido, né? Total. Isso, pronto. Pode ficar aí, ó. Que aí a gente consegue ver melhor, né? Vamos lá, hein? É igual a caixão de chapéuzinho vermelho. Minha filha, para que esses olhos? É para lhe ver melhor. Eu quero... Para quê? Né? Que está aqui na TV para ver melhor. Aí a outra modelo já vai entrando. Não. Esse está chiquíssimo. 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 Trabalhado no detalhe do cetim. Tem um leve estresse, né? Olha só. Que é aquele estresse que vai fazer... Agora me explica para quem está em casa o que é o estresse. O estresse é quando estica. Sem tirar a fineza do tecido. Entendeu? E ele se molda, o corpo, como se você estivesse se enrolando em um lençol. Ótimo. E se sente leve, maravilhosa. Olha a lasca do vestido, que dá todo aquele charme, que é o sexo sem ser vulgar. Esse é digno de uma formanda também. E essa cor é diferenciada, né? Linda, 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 linda. Agora me fala dessa peça que se usa no abdômen. É um corcelê, né? Ele dá a impressão de um corcelê que faz com que você... E modela. Modela o corpo e dá aquela afinada na cintura, na silhueta. Então, para quem procura por dar uma alongada e uma afinada na cintura, é uma ótima opção. Linda demais a nossa modelo. Checkmate. Esse está checkmate. Agora a gente... Essa modelo que entrou agora é a Ligia Rezende, né? Essa opção mais... E agora é a... A Ligia, né? Agora é a Ingrid Moraes, que está de azul, no tafetá. É um vestido, tomara que caia. Esse vestido, me diz, é a cara da Kate Middleton. Super. Lembra demais. É aquele vestido que ele tem tudo. Ele tem nada e ao mesmo tempo tem tudo. Tem nada por quê? Porque ele é um vestido que ele é só um tomara que caia. Porém, ele é vazê. Ele tem esse recorte super fino. Que para aquela grande noite, para aquela grande... Como convidada também de um casamento durante o dia, fica super lindo. Tem convidado que chama mais atenção do que a noiva. Não pode. Não pode. E na formatura também, né, gente? Na formatura. Você vai acompanhar o estudante formando. Você não pode chamar tanta atenção assim. Então ele é puro glamour esse vestido. Está lindo. Se ajusta ao seu corpo, o tamanho que você quiser. Você vai poder encontrar na Vivi Noivas. Essa é a nossa dica aí de formandas. E não para por aí. A gente vai ter agora... Tem a Evelyn. A Evelyn, né? Que é a cadeira cativa aqui no nosso programa. Lembrando que todos os modelos são lá da agência The Wasmodels. Pode sentar. E pronto, o tom da nossa pedra do jornalismo, que é aí o bordô, né? Que é lindo. A gente usa demais, né? Estou lembrando... É nostálgico isso, viu? Nostálgico. Eu vou pedir só para ela tirar aqui um pouco do cabelo. Vou pedir licença. Olha só. Que beleza. Olha essa flor, gente. Todo um detalhe lindo. Ó. E é um vestido que funciona para uma formanda, como também mãe da noiva. Mãe do noivo. Fica perfeito, né? A Vivi Noivas, a gente tem as imagens aí da Vivi Noivas que fica lá no Parque Piauí. E quero agradecer a Vivi, que esteve conosco aqui, inclusive produzindo as modelos. A produção dela não para. Sempre ela está com novidades. Pode as outras modelos se unirem aqui a nossa modelo para se despedir desse desfile especial. Você viu que a gente trouxe tons gaete para agradar todos os gostos e estilos. Tem no dourado, tem aí no bordô, né? Tem aí a opção no verde, em dois tons. Ah, Mônica, eu queria um preto. Temos disponível também, né? Ah, eu queria aí um chocolate que está super em alta, que é o novo preto também. Temos essa opção disponível, tá? E para os homens. Então aproveita, quero agradecer a Agência The Was Models e mostrar aqui o nosso modelo que está chegando de mansinho aí, que é o Fabrício. Fica aqui ao lado, o Fabrício, né? O Fabrício é... O meu parceiro, meu. É, o Fabrício, ele é modelo da Agência The Was Models e ele vem com essa opção de calça. A gente tem calças aí sociais, opções que se quiser pode colocar um blazer e tudo. E fica perfeito, né? Pode colocar, vai dar imaginação. Né, Gaete? Então temos opções também para os homens lá na loja. E eu chamei o Fabrício para mostrar justamente que a Agência The Was Models não tem só lindas modelos, como também os homens também, né? E aí você está integrando o time já há algum tempo, lá da agência? Bem recente. A gente ainda é bebê lá na agência, né? Olha aí. Então, tá aí, quem quiser contratar também os nossos modelos, o contato de todos eles através da Agência The Was Models e a gente deixou também as redes sociais, tá? É isso, obrigada. Palmas para as meninas e palmas para a Vivi Noiva. Fiquem com os looks que a gente quer tirar fotos e fazer uns vídeos aí nas nossas redes sociais, tá bom?